Que o trânsito do centro é uma loucura e conseguir um espaço por aqui é bem difícil, não é novidade para ninguém. Conseguir uma vaga aqui tem que ganhar na loteria. A área azul foi criada justamente para organizar as vagas e aumentar a rotatividade dos carros. Nem é tão caro. Um real e cinquenta centavos para uma hora e dois reais e cinquenta centavos para duas horas. Muita gente faz certinho. Olha só, o dono dessa caminhonete comprou logo um bloco inteiro. Mas ao mesmo tempo é fácil achar quem não está nem aí. Estaciona na área azul e não coloca o cartão. Não para por aí não. Tem gente que faz pior. Coloca o carro na metade da calçada e até em cima da praça. Fiscalização só de vez em quando. Só vem mais de manhã aqui os fiscais da SMT. Olha só esse carro. Além de estacionar mal, parou numa vaga exclusiva para taxistas. Tem uns 40 minutos aí. A vaga nossa é pouca. Aí toma conta, não fica sem. A dona do carro apareceu e deu uma justificativa. Eu pedi ele antes de estacionar. Ele falou, não pode, moça, se for rapidinho. Aí eu falei, não, eu só vou ali, já estou voltando. Cinco minutinhos. Voltei. Nessa disputa insana por espaço, todo mundo perde. O carro invadiu a faixa exclusiva do ônibus. Resultado, um pequeno acidente que fez o veículo ir para cima da calçada, em plena Avenida Goiás. Prejudicando o pedestre, que não tem nada a ver com isso. Uma batida desse tamanzinho, parar um ônibus daquele ali, transtorno que se vai causar daqui a pouco, a partir das 18 horas, isso é um absurdo. Por conta do acidente, o ônibus teve que parar no meio da rua. O trânsito, que já é ruim, ficou pior. E o passageiro, doido para chegar em casa, mais uma vez se deu mal. Pois é, né? Já está atrasado e agora a gente ainda tem que esperar um pouquinho.